Bom, mostarda do canal, tudo sobre doma, comece e está firme no boi E no vídeo de hoje, vamos tá pegando aí o burro chorão, certo? Bora riar aí, bora dar uma volta no estradão E pra você que estiver chegando no canal agora e não for inscrito para tudo que você tá fazendo Inscreva-se, deixe seu like, ativa o sino aí pra não perder nenhuma notificação Toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, às 11 horas tem vídeo pra vocês aqui no canal Então é muito importante, se você estiver chegando agora, se inscrever e tá com o sino das notificações ativado Pra não tá perdendo nenhum conteúdo que nós posta aqui no canal Então inscreva-se e carimba seu like Pra você que não segue nós no Youtube, tá chegando agora, sabe e não sabe quem que é chorão É esse burro aqui, certo? Chegou na fazenda aí há pouco tempo Esse vai ser o segundo vídeo que nós vamos tá gravando com ele, beleza? Olha aí galera, bora tá fechando ele lá no curral Pra nós tá conseguindo pegar ele, montar nele, acertar ele e gravar um vídeozão pra vocês Olha lá galera Aí galera, conseguimos fechar ele aqui No piquete Bora tá mandando ele pro curral aqui agora Olha lá pra vocês verem, ó Aí Se apertar, pula hein galera Olha lá Entrou pro curral Bora fechar aqui Ó o burrão Olha o que vocês verem Bora fechar aqui agora galera Passa aí pra esse piquete, pra essa parte do curral Né, pega aí Olha lá Olha aí galera Então o chorão tá fechado aí Ó Bora manda aí pra lá Bora manda aí pra lá Pra lá Olha aí pra outra parte aqui do curral Bora fechar ele aqui Aí Aí tudo Ó Olha aí pra vocês verem o burrão Aí galera Fechamos o burro aqui Como vocês não podem ver Ó Bichão tá amansando Vocês lembram como ele chegou aqui Ó Vem Vem chorão Miorando demais na conta Não pode confiar Mas é preciso ver o jeito que o bichão tá Olha aí galera Vocês lembram né No vídeo passado Dizem que esse burro chegou aqui Trabalho que deu pra pegar ele Olha o que vocês verem agora Como é que o bichão tá amansando Sem nada hein Olha aí ó Bora galera Vou tá pegando o burrão aqui Beleza Vamos tá colocando o cabreço nele O cabreço tá aqui Vamos tá riando Bora tá saindo pra estrada Dá aquela velha Andada aí nele Beleza Então Mas antes disso Eu tenho um recadinho Pra dar pra vocês Não pulo vídeo não Acompanha aí Calma aí Não pulo esse vídeo não Pra você que quer aprender A como tá amansando Boi como esses aqui Eu tenho uma solução pra você Temos um curso de doma de bovinos O canal Tudo Sobre Doma Criou um curso de doma de bovinos Pra vocês Onde vocês vão estar aprendendo A como tá domando boi como esses aqui Desde o começo ao final Galera Nosso curso contém Certificado Um grupo de apoio Onde vocês vai ter o privilégio Privilégio De tirar todas as suas dúvidas Em relação a doma de bovinos Comigo E várias horas de videoaulas Espetaculares Onde você vai estar aprendendo A como tá domando boi como esse aqui Desde o começo ao final Então meu filho Não perde tempo não Então acessa aí O primeiro link da descrição E garanta seu curso de doma de bovinos Que são vagas limitadas Então acessa o primeiro link E já garanta seu curso Vagas limitadas Galera Então vocês acompanharam o recadinho E ainda hein galera Pra você que quer aprender A como tá mansando boi Só você tá acessando aí O primeiro link da descrição Beleza Entra em contato com a nossa agência Tudo sobre doma E garantir seu curso de doma de bovinos Galera Pensa no curso Que tá espetacular Mais de 50% das vagas Já foram compradas Então quem não adquiriu o curso Vai ficar ali fora Então já acessa o primeiro link aí Já garanta seu curso Eu tô colocando a câmera na cabeça galera Pra nós tá pegando o burrão aqui Pra ficar melhor pra nós Beleza Então vai acompanhando aí Coloca a câmera na cabeça aqui agora E vai pegar o burrão Frente Vai Arão Rente rapaz Rente Vai Abre esse Ei Abre esse rapaz Ora Rã Rã Abre esse Rente Vai Rente Abre esse Ora Rã 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 Abre esse Ei Ora Aí turma Pegando Vocês viram aquela hora ali Que deu até um coicinho pra trás O maior bichão é manso Rã Aí turma Agora bora pegar Bora amarrar ele aqui Riar Que bota A panda Aí galera Então o burro tá aqui Como vocês não podem ver Aí ó O burrão tá aqui Traia também tá aqui Bota a ria nele Beleza Agora nós volto o vídeo com vocês Montando nele já E botando nele pra andar O vídeo de hoje não é nem tanto Nós a ria É mais andando nele Que no vídeo passado Nós deu uma voltinha pequenininha nele E pensa no burro que é bom pra andar Galera Marcha mais marcha mesmo Então bora pegar aqui Bora riar ele Agora nós volto o vídeo com vocês Aí galera Bora pegar o burrão aqui Bora montar nele Ô burrão Quieta não Só Cês viu galera Deu um pulinho Não tá sorto Onde cê tá indo Olha aí galera Quebra rodando Pra não sair correndo Para Aí turma Cês viu né Saiu dando uns pulinhos Nada que nós nos segura Olha aí ó Bora botar o burrão no trecho agora E dar uma volta boa Aí galera Burrão tá aí ó Ó Tem jeito aqui do chão Caminha galera Ó E anda viu turma Anda mais anda mesmo Pra quem pergunta qual vai ser a diferença Do burro Desse burro aqui que é o chorão Pro CBT O burro chorão ele anda mais que o CBT E é bem mais macio que o CBT O CBT já é um pouco mais enjoado O chorão até agora me parece ser melhor que o CBT Porque o CBT chegou aqui Não dava cabeça Não colocava Não entrava na Na rédea Não entrava no cabreço Nós tinha que colocar ele no embarcador Pra tá colocando cabreço Tinha que colocar ele no embarcador Pra colocar a cabeçada Aí Com o tempo que eu fui mexendo com ele Com umas 5 mexidas mais ou menos Já tava pegando ele Já tava dando frente Tudo certinho Já vinha no cabreço Já Esse burro aqui galera Chegou mais manso Muito mais manso Teve um momento Cara no curral Que eu cheguei antes Começa a gravar o vídeo pra vocês Ele deixou eu pegar ele No meio do curral lá Passar a mão nele No canto lá Bem mais manso Que o CBT parece Porém esse aqui galera Um defeito dele que eu achei Foi que ele estranha a moto Não tava gravando galera Foi bem que sim Bem ali ó Passou a moto Ele assustou com a moto O cara buzinou O cara passou correndo E saiu pulando comigo Não gravou E que a hora que eu montei nela amarrada lá Vocês viram que ele pulou também Também comigo amarrada Mas isso é costume galera Porque burra é costume Entendeu? Quando é costume com a pessoa A mansa bem mais rápido Aí você vê O bichão vai andando Macho hein Ó galera Até botei pra gravar Vem uma moto Se eu coisar alguma coisa Ele tá gravando Olha aí ó Falei pra vocês galera O único defeito desse burro É aquela estranha Vocês acompanham aí Se eu não tô filme Na traia aqui Tinha de rubar Deu O único defeito Até agora Que eu achei Foi estranhar a moto A moto estranhou Carro eu não sei Capaz que vai estranhar também Mas tem que ficar esperto Em relação a isso Vocês viram A moto passou Ele assustou Mas é com o tempo Ele tá acostumando com isso Passar no carro Ele vai acostumando Entendeu? Não sei se é porque Ele tá sozinho Ou se é porque Ele estranha mesmo Beleza? Mas com o tempo Nós vai vindo isso aí Hoje é a segunda mudada Que nós tá dando nele Beleza? Então Pelo menos Moto cá Parece que ele estranha bastante Galera Pra quem mexe com burro Vai saber Olha o jeito Que ele tá andando Veia Não sei Se é porque Ele tá andando Sozinho hoje Certo? Tá só eu e ele aqui Os outros burros Não tão andando com ele Ou porque ele é assustado mesmo Mas ele é bastante assustado O único problema dele Desse burro até agora Que eu tô vendo Ele é muito assustado Em relação a carro e moto Vocês viram lá E a hora que passar a outra moto Ele pulou mais ainda Galera Ele não pulou Só assustou Mas não passou a outra moto Que não tava gravando E pulou comigo Mas eu não caí não Firmei Observeu E galera Outra coisa Que eu acabei de ver aqui no burro O CBT não é desse jeito O chorão A hora que começa a cansar Olha o jeito que tá fazendo A galera Ele começa a baixar a cabeça Ó Ele começa a baixar a cabeça A hora que começa a cansar Já o CBT Não abaixa a cabeça Não pode tá morrendo Que não abaixa a cabeça Galera Já o chorão A hora que eu comecei a cansar Aí já começou a abaixar a cabeça Como vocês tão podendo ver aí Devagarzinho Vai conhecendo o burro mais Certo galera O burro chegou aqui na fazenda Não sabia nem que jeito que ele era Não sabia se ele pulava Não sabia se ele era amassado Não sabia se ele era bom pra virar na rédea Não sabia de nada Só sabia Que era tirado dos pulos Entendeu? Aí ele pegou Aí ele pegou Botou a rédea Botou o arreio Ele montou E soltou Se pulasse Não pulasse Aí não sabia Entendeu? Então Agora devagarzinho Vai conhecendo o burro Hoje a segunda metida Que eu tô mexendo com ele Já vamos pegando o jeito Do burrão aí Pra nós né Botar ele no prumo E ensinar O que ele não sabe E deixar melhor ainda O que ele já sabe Aí galera Subimos aqui em cima Pra ver como é que tá A situação dos passos Pra onde cê olha Seco e rapado A coisa tá feia galera Não chove de jeito nenhum Sol tá rachando Fala verdade pra vocês Se não chover logo Nós não sabe o que vai acontecer não Vai pra vocês ver aí galera Tudo seco Pra tudo contelado Que vocês vão ver E o burrão Vai seguindo a toada hein galera Então bora chegar lá na fazenda Bora deserrar o burro Deserrar o burro Beleza E terminar o vídeo aí pra vocês Então já vai carimbando Seu dedo no like Se você não for escrito Vai se inscrevendo Deixando seu like Beleza E ativa o sino Para não perder nenhuma notificação Que toda segunda Toda quarta E toda sexta-feira Às 11 horas Tem vídeo pra vocês Aqui no canal Então é muito importante Se você estiver chegando agora Se inscrever E tá com o sino Das notificação Ativado Pra não tá perdendo Nenhum conteúdo E nós posta Aqui no canal Olha isso aí galera Então o burrão E vai Bora andando Porque eu até chegar lá E gravando pra vocês Então vamos chegando Turma Tamo chegando lá Beleza Damos uma volta Muito boa no burro Hoje Já deu pra dar uma conhecida Mais como ele é Certo Como é que é o temperamento dele Porque aquele dia Nós mexemos com ele só uma vez Ficou meio veaco Agora nós já sabemos Como é que o burro tá agindo mais Já sabe onde é Que nós vai ter Que melhorar na doma dele Já sabe onde nós Vai ter que aperfeiçoar Beleza Então é isso aí Burrão É muito bom Muito macio Galera Anda bem demais Da conta Gostei do burrão Satisfeito com ele Aí galera Tamo chegando aqui Deu uma voltinha Muito boa nele hoje Pra conhecer Mais o burrão Certo Pra na próxima vez Nós melhorar Mais ainda A mexida nele Beleza Bora fechar Lá no curral Bora tá desviando nele Vocês vai acompanhando O vídeo aí Se você não for se inscrevendo Deixando seu like E ativando o sininho Se não for não perdendo Nenhuma notificação Galera Acabamos de chegar Dezembro do burrão Aí como vocês estão podendo ver Sol já tá se pondo Finalzinho de tarde Como vocês viram Andamos no burrão aí Gostei demais do burro galera Anda demais Da conta Anda muito bem Única coisa é Que eu falei pra vocês Ele é assustado galera Vocês viram Que passou a moto do carro Do lado A moto Do lado dele Quais Derrubou eu Deu uns Pulo Tem que ficar esperto Com isso galera Relação A carro e moto E já é sistemático Passou um caminhão ali agora Se nós tivéssemos montado nele Com certeza Ia dar problema Viu Porque a moto já assustou Imagina caminhão Tinho galera Burrão então tá aqui Vamos soltar aqui Traia dele Já tá ali jogada pro chão Já deserriamos o bichão Beleza Agora bora tá soltando ele Como vocês acompanham O vídeo de hoje aí Segunda mexida Com O burro chorão Gostei muito dele A única coisa que é Parece que ele estranha Carro e moto Certo Como vocês viram Ele quase derrubou eu Estranhou o carro e a moto lá Mas tudo bem É assim mesmo Senhor e galera Ó Então O burrão tá aqui Olha aí ó Sistemático Mas é normal Segunda mexida Com ele É legal A cara aqui rapaz Vai galera Tomar cuidado só Com aquilo ali ó Com o pé galera A única coisa que vocês tem mais Que tomar cuidado com o burro É o pé O CBT uma vez me deu uma coisa Falar a verdade pra vocês Vocês não queriam levar Com esse burro não Então Bora soltar o negão aqui Agora eu volto o vídeo de vocês Aí galera Bora fazer o carinho aqui Pra nós estar soltando ele Vem Bora soltar o bichão aqui Vem Aí ó Solto Abre a porteira Pra ele vazar Eu tenho certeza Que ele quer ir embora Né chorão Ó Então pode ir embora Vai lá Então o burrão Foi embora galera Vou tá finalizando Esse vídeo pra vocês Segunda mexida Do burro chorão Comenta aí Deixa nos comentários Dica de vídeo Que vocês querem Com o burro Que nós vai tá trazendo Pra vocês Beleza Então pra você Que quer aprender A como o Tamaçando Boa E você já sabe Acesse aí Primeiro link da descrição Entre em contato Com a nossa agência Tudo sobre Doma E garanta seu curso De Doma de Bovinos Então vou mostrar Esse foi o vídeo Beleza Tomara que vocês Tenham gostado Inscreva-se Deixe seu like Ativa o sino Pra não perder Nenhuma notificação Toda segunda Toda quarta E toda sexta-feira Às 11 horas Tem vídeo pra vocês Aqui no canal Então é muito importante Se você chegou agora Se inscrever Ativar o sino Da notificação E carimbar Seu dedo no like Beleza Então muito obrigado A todo mundo Tudo sobre Doma O canal oficial da Doma Falou moçada Tudo sobre Doma O canal oficial da Doma Aqui não tá tudo Aqui é asfalto